Pode jogar agora com a lembrança do passado, legado hein Aí ó Essa aqui é foda, essa aqui é a arma clássica de God of War 1 e 2 hein Essa aqui Essa é a arma hein galera, essa aqui deixa o creitão boladão hein A lâmina do Olimpo tira mais... Tira muito mais, muito sangue, foda demais hein mano Chamas em fura, seguramento, vamos colocar chamas Vamos deixar ele todo classicão né praticamente né A gente já tá com a lâmina do Olimpo aqui, cara isso aqui é muito nostálgico Vamos utilizar ela bastante aqui durante a nossa jornada aqui em God of War, vamos lá hein Isso é louco, foda demais essa DLC tá hein galera Ação, aumenta a cura, duração de todos os efeitos, condições, aplica inimigos Vamos ver esse aqui Aqui tem mais O foda é que você vai querer ficar gastando fura direto só pra usar, com certeza né Isso que é o foda né Uma lembrança de Varnahein agora Varnahein, tome Varnahein Varnahein é muito bonito hein mano Tá muito fluido o jogo também viu Só ia ver se tem um baú ali tá, mas Vambora Porta escolhida 7 Pode vir hein Cara, isso aqui até merece, cadê? Modo foto hein mano, olha isso galera Olha isso aqui rapaziada Olha isso aqui ó Olha só o brabo aí ó Vou até tirar minha câmera também daqui Suma daí Você é louco galera Muito foda, muito foda, muito foda Anulação de filme, vinheta, gratos Padrão Foda, foda, foda demais Cuidado, você tá cheio de Bifrosts Cuidado, você tá cheio de Bifrosts Mano, essa é a lâmina do Olympia hein mano Muito foda Bifrosts, em cima Cada vez que o negócio vai ficando tenebroso Já passei diversos desafios Nossa, foda demais hein Tem vários desafios né Junior Fala Beto, beleza mano, tranquilo, boa noite Já passei Pessoal Defende com a espada Verdade hein mano, top Top Mais um, à esquerda Não era pra mim apertar isso né, mas beleza Mas vale a pena por essa espadona foda Eita caraca mano, massacrou hein Nossa senhora, assim que a gente gosta de ver o creitão, bruto Essa espada do Olympia é boa demais Não consigo jogar mais sem ela Muito foda né mano Muito foda Essa é a espada do Olympia hein galera, cê é louco E aí